Hoje vivemos um momento importantíssimo no Brasil, do ponto de vista da inclusão socioprodutiva de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Tomando como referência as políticas públicas de legislação, posso citar a Lei 11.445 e a Lei 2.305. A Lei 11.445, que institui a Política Nacional de Saneamento Mágico, nos traz uma grande conquista, que é a possibilidade de contratação de associações e cooperativas de catadores no sistema de limpeza urbana, inclusive com a dispensa de licitação. Falando da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é uma grande conquista, não apenas do movimento, mas também da sociedade, uma vez que sempre existiam as políticas de meio ambiente, mas faltava uma legislação específica para resíduos sólidos. E a grande novidade desta Política Nacional de Resíduos Sólidos é trazer a inclusão socioprodutiva de catadores e catadoras, reafirmando o que está já na Lei 11.445 e, sobretudo, na Constituição Federal, do ponto de vista de inclusão socioprodutiva de pessoas vulneráveis. Podemos considerar ainda, de fundamental importância, a realização deste evento, que já estamos na segunda edição, Movimentos Sociais e Ministério Público. Isso é algo inédito na história deste país e esperamos que daqui possamos alcançar resultados positivos do ponto de vista de que o Ministério Público atue, de fato, no exercício para o cumprimento das políticas públicas do ponto de vista garantir os direitos fundamentais e de cidadania de quem é e tem sido os mais excluídos deste país.